Gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo a de Play com Y no final E gente, no vídeo de hoje é um vídeo que eu tenho lá um pouquinho mais baixinho Porque eu quis tentar fazer o SMA, gente, mas eu não sei se vai estar dando muito certo Mas eu vou estar tentando, mas antes desse vídeo começar Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo e comentar o que vocês acham do vídeo, vamo lá Isso, cachorro, late, late, mas moto barulhenta também, vai, pusida Não, mano, não, não é possível Não é possível que essa moto, ela quer... Mano, não, tem tanto momento, tem tanta hora pra essa moto querer fazer barulho E ela quer fazer barulho agora, justo agora Mano, assim não dá Gente, vamo lá, né, eu trouxe aqui Isso daqui, gente, que é um negócio do meu aparelho E o que ele tá fazendo aqui, gente? Eu não sei, eu vou tentar fazer trem aqui com ele Calma E aí E aí E aí Pronto, gente, também é agora o que eu trouxe É Pincéis, gente, porque tipo, momento, sabe? Eu sou pintor também Eu vim com a Vanessa e o meu povo fica tipo Não ri, eu não posso ri alto Gente, eu não tô meio, eu tô tipo, eu tô assustando porque eu tô parecendo um idiota aqui Não foca, não foca, não foca no meu esporáculo que eu tenho no rosto, tá bom? Credo, gente, credo, 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 credo Meu Deus Atrapalha o meu vídeo, não Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo certo? Gente, eu acho que eu digo que é mais calminho, né? Gente, isso é gostoso É relaxante Eu acho que eu tô muito forte, né? Tá bom, eu não tenho mais calminho, calma Eu acho que eu tô muito forte, né? Acho que tá bom, né? Acho que eu já fiz muitos jogos daqui, né? Vamos pro próximo Gente, eu trouxe aqui, gente Que nossa daqui, gente, som de água Eu amo som de água E esse aqui é aí Então, né? Vamos lá Não Não, não é possível Não é possível que a cidade ainda coloque a música Não É com grave Para O que eu tô fazendo, certo? Deixa aí nos comentários Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Ah, eu tô... maluco Gente, agora eu vou pentear o seu cabelo Vou continuar penteando o cabelo de você Vou cortar também, tá entendendo que vou cortar as pontinhas? Vou cortar as pontinhas Vou te injetar uma vacina que fala Eu vou te aplicar aqui Um negocinho aqui Calma, peraí Calminha, calminha Eu vou pegar um pouquinho desse produto aqui Esse aqui não é água, tá bom? Esse aqui é outro produto Eu vou agora pegar essa agulha aqui Bem perigosa, né? Não sei se eu tenho isso no meu quarto Não me pergunte Mas vou falar, né? Agora eu vou pegar um pouquinho de água Isso mesmo, água Não, falei errado De remédio O homem sei que é um remédio Calma, calma, calma Cadê a tampinha dessa coisa? Gente, calma Não tem como ficar Ai meu Deus Eu acho que eu tô falando muito alto Desculpa se você estiver dormindo com isso Mas eu não sei se você vai conseguir dormir Me escutando, falando Eu perdi a tampa desse negócio Preciso tampar Eu vou aplicar em você, ok? Agora, um, dois, três Dá um braço Isso mesmo Calma aí que eu tô errando a veia Eu sei que quando você vai fazer alguma coisa Você tem que dar uma batidinha pra veia saltar Tá bom, então Vou dar uma batidinha pra veia Dar uma saltada na hora Acho que foi Acho que foi Muito bem Agora eu vou Vou dar aquela aplicada aqui E tá Ó, o efeito tá saindo Pronto Vocês têm um slime? Porque eu tenho uma, ó Ela é cinza Então eu vou dar uma batidinha Um, desculpa Amém. Amém. Eu vou dar mais rápido. Esculpa, esculpa, esculpa. Esculpa. Esculpa, faz. Esculpa. 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 Desculpa de novo Hoje eu vou estralar o seu pescoço Vem aqui, chegue mais perto Você já estralou o seu pescoço alguma vez? Não Um, dois, três e... Deixa eu ver uma palavra que tem que mencionar Alongar, alongar, alongamento, alojar, alinhar Alisado, alisamento, alinhar Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like Se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo Não se esqueçam de comentar aqui o que você achou do meu vídeo Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação E aí E aí